Estou gravando esse vídeo para informar a vocês que infelizmente a gente não vai estar podendo fazer o evento como a gente gostaria que fosse. Havia uma programação com sete palestrantes durante dois dias, 9 e 10 de janeiro de 2016. Mas como todo o Brasil sabe, através da imprensa, do Facebook, da internet, o que aconteceu aqui na Chapada Diamantina, os incêndios começaram em setembro e apenas no final de dezembro deram uma trégua. E agora em janeiro já começamos o ano com um novo foco de incêndio aqui atrás do Morro Branco. A gente já estava prevendo que alguns turistas iam deixar de vir à Chapada Diamantina, como está realmente acontecendo. Muitos pacotes turísticos foram cancelados, então nós resolvemos também adiar o evento para uma outra data, vamos conversar com os palestrantes e ver a possibilidade de fazer no meio do ano, ou quem sabe no final do ano, agora de 2016. Contudo, para que a data não passe em branco, como a gente não vai fazer o evento do jeito que a gente queria, nós vamos nos reunir dia 9 de janeiro de 2016 aqui no Vale do Capão, no hostel, hostel do Capão. É fácil de vocês localizarem onde é o Catarse. Então lá nós vamos estar o dia todo, das 9 às 12 e das 14 às 18 horas. Então alguns amigos já estão confirmando, vai ser um espaço aberto, não vamos estar cobrando. E vamos discutir alguns temas relativos à vida extraterrestre que nós vamos estar debatendo. Vai ser um fórum, nós vamos estar filmando, é evidente. Bom, e quem tiver interesse em participar, em debater, ou então dar um depoimento, seja bem-vindo. O espaço é um espaço muito bacana, tem capacidade para 60 pessoas aproximadamente, então eu acredito que com a pouca divulgação a gente não vai superar essas expectativas. Então está aí o convite, quem quiser, tiver interesse de participar, fique à vontade. Vai ser 9 de janeiro de 2016, está bem pertinho. Esse vídeo está sendo gravado dia 3 de janeiro. Quem estiver aqui na Chapada Diamantina, quem também quiser vir também, terá uma boa oportunidade também de conhecer um lugar magnífico, maravilhoso, com muitas pousadas bacanas. E existem muitos atrativos aí que estão intactos, que não foram queimados pelo fogo. Apesar da seca, né? Apesar da seca que assola a região já há muito tempo. É isso aí, apareçam! E aí E assim ficou pronto.